E a Patrícia, o nome da minha mãe, falou aqui, ó, eu gostaria muito, gostaria muito de ver o Mítico atuando com a Thaís. Você é um grande ator, né, Mítico? Sou. Por que vocês estão rindo? Você não é? Porque o Cauã Raymond veio aqui, atocou ele. Quem mais atocou ele? O Pescador Pai Arrudo. Max Pasquim. Rodrigo Santoro. Atuou onde? Aqui? Aham. Ah, vocês fizeram uma cena? Aqui, Thaís, aqui é um, não tá acostumado com a internet, né? Aqui é um, aqui é um, é um... Um laboratório. Um laboratório de sucesso, entendeu? Porra, Mítico, agora tu mandou. Nem de talento de sucesso, irmão, a gente constrói sucessos aqui. E eu também sou ator, só que eu não queria falar pra não... Você é ator? Sim. Que massa! E você, tá me zoando? Tô. Tá. Eu só vi a cara dizendo assim, vai mandar essa de quem é ator pra ela. Eu tava olhando... Logo pra ela, você vai me acessar. Porra, não acredito. Ela já tava já... Ah, é? É mesmo? Que legal! Já ia falar. Aí foi ator bem, pô. Aí, ó. Vocês tem tudo dente bonito, né? Eu tenho mania de dente, né? De olhar pra cara dos outros. O meu é fake. Como assim fake? Você botou aquele negócio? É, lente. Mas ficou bem feito, não ficou igual o Alípio. Aqueles... Não sei o que é. Fica igual o Alípio no Cocoricó. Ficou ótimo o seu. Minha mãe ficou muito feliz com essa frase, posso ter certeza. Porque eu acho que a mais cuidou da minha vez foi meus dentes. É, os dentes lindos. Adoro olhar os dentes. Obrigado. O meu é foi comprado. Não mandou de ninguém meter o dente original? Mas você fez por quê? Não gostava do seu? Tinha... É, ele era meio torto. Meio tortinho assim, meio... Afiadinho. É, meio assim. Pô, mas esse dentista é bom, hein, cara? Ele é, doutor Esteves. Eu vou lá terça-feira dar uma... Porra, ficou maneiro. Dá uma repaginada? Aí, doutor, você fica feliz, viu? É, ele é maneiro. Tá aí, você tá elogiando o seu trabalho. Eu tenho mania de ficar olhando os dentes das pessoas. Horror. É, ele trabalha bem, né? Trabalha, cara. Porque esses dentes ficam, às vezes, ficam grandes, né? Exagerado, ou muito brancão. É. Botou Esteves, mundo bem. Vou te passando. Tu tá enrolando, né? Eu te passava, passa a conta. Você tá enrolando. Não, é... Se você... Foi um desafio, eu tô aqui. É o quê? De atuar? É, se ela topar. O que você quer? É, fala a cena que eu atuo, irmão. Mas tem que ter um texto, porra. Vou pensar aqui. Ai, tô tomando café. É horrível fazer cena falando café com cheiro de café na cara do proleiro. Você é mãe do mítico. E... Descobriu que ele tá usando droga. Maconha. Maconha, porque ele é... E eu tô no quarto e você chegou pra falar comigo e eu tô... Tá chapado. Mas a mãe tem problema com isso? A mãe, ela... Tem, mas... Tem. Mas não aquele problema. Não, mas tem um problema. Porque ele é novo. Tá fumando maconha com 16 anos, né, mítico? É um ponto pesado aí, né? Você entendeu? Tá, mas peraí. Não. Não, 18. 18 anos, isso. Isso aí, verdade. Eu tô no... Tá... Tá no quarto chapado, né, mítico? Tua mãe chegou, pegou você, achou tua ponta, achou teu de chavador. Qual que é o meu nome? Bonito. Teu nome é Fabrício. E o da minha mãe? É Marta. É o nome da tua mãe mesmo. Tá. E o seu nome é Fabrício mesmo? Não, é Thiago. Tá. Então é Marta e Thiago, então, um pouco. Tá. Eu tô no quarto. Tô vendo TV. Chapada. Você tá chapada. Ah, eu tô chapada? Lógico, acabou de fumar. E tu vai mentir pra tua mãe. Thiago. Thiago. Oi, irmão. Três horas depois, né? Eu tô chapada. Eu tô vendo que eu sou ator? Porra, até agora que eu entendi, desculpa. Ai, cacete. Vamos lá. Vai. Thiago. Oi, mãe. Por que que já me recebe assim com oi, mãe? A senhora entrou no quarto sem bater. Thiago, essa casa é minha. Enquanto você morar aqui, eu vou entrar sem bater. O dia que você tiver a sua casa, aí eu vou bater perguntando se eu posso entrar. Mas mãe, eu já tenho 18 anos. Não, mas não tem mais mãe. Você tá aqui debaixo do meu teto. Quem paga a sua comida, Thiago? Você. Quem paga a luz, Thiago? Você. Quem paga a sua internet, Thiago? A senhora, mãe. Quem paga o seu celular, Thiago? A senhora, mãe. E aí você quer tirar essa onda comigo agora? Não, me desculpa. É porque eu, sei lá, mãe, eu tô um pouco triste. Por que, Thiago? Eu não tô tendo a atenção que eu mereço. Tá bom, quem tá triste com você sou eu, Thiago. Você pode me dizer o que que é isso aqui? Isso aí é do Fernando. É dele. Ele veio pra casa pra jogar videogame e isso aí é dele, né, meu? Eu juro pra senhora, de mão dadinha, pela vovó. Eu jamais me entopeceria. Thiago, não mete a minha mãe no meio. Pela... Você banque as suas coisas. Isso aqui eu achei na calça que você acabou de tirar, Thiago. No bolso. Mas eu emprestei pro Fernandinho. Não, quem tava usando a calça era você, Thiago. Eu abri a porta pra você entrar. Ele botou isso na minha calça pra mim... Thiago, estamos com dois problemas sérios aqui. Primeiro, você tá mentindo pra mim. E de outro, você tá querendo botar no cu do teu irmão. Tá bom, mãe, é meu que... É meu. Eu sou um nóia. Quem está pagando por essa maconha, Thiago? Se você não trabalha... A gente dá um jeito, mãe. Tem coisa que você não conhece de mim. Eu faço uns bagulho da hora aí. Que bagulho que tu tá fazendo, Thiago? Mexendo no... Podcast. Podcast dá dinheiro, pô! Mano, eu tava rindo, mas ela começou... Que, pô! É! Falei... Foi mal... Tem essa hora eu falei... Mano, ele é muito bom! Caralho! Obrigado! Nossa, isso aqui... Nossa, você arrebentou! Mítico! Mítico! Mítico, cara. Respeita, Mítico. Respeita. Tu vai sair daqui pra novela das nove. Nossa, cara... Tu é difícil, viu? Depois eu te explico. Tata, você gostou de conversar com a gente? Gente, já acabou? É, meio que é a caminhada. Cara... Eu amei! Achei muito legal, gente! Cara, você é demais, mano! Muito obrigado! Maravilhosa! Muito obrigado, de verdade! Eu fiquei muito... De verdade, eu fiquei nervoso aqui, Antônio. Porque você não sabe o que você fala e ela olhando pra você... O que é isso aqui? Eu falei, meu Deus do céu! Que foda! Vira rios isso aí, depois. Obrigado, Tata. Você é maravilhosa, mano. De verdade. Eu que agradeço. Foi tão legal. Passou rápido. A gente se divertiu. Passou duas horas. Mentira! Dá uma olhada. E eu tinha um jantar. E eu tinha um jantar.